Tem a forma tradicional, onde eu posso fazer 36 por 100 vezes 50 e efetuar esse cálculo aqui. Porém, pessoal, eu quero que você abra sua mente para essa dica. Sempre que for pedido uma porcentagem, pessoal, esse símbolo do porcento, tanto faz você deixar no número que a questão pediu, ou se você quiser, você pode transferir para outro número. Ficaria, então, 50% de 36. Por que eu fiz isso? Porque calcular 50% de um número é mais fácil do que calcular 36%. 50%, galera, é só calcular metade. 50% de 36, metade 36, 18. Professor, quer dizer que se eu calcular o 36% de 50 também vai dar 18? Faça o teste aí, pessoal. Se você chegar no mesmo valor, quer dizer que essa dica é válida.